Olá pessoal tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês essa peneira aqui. Essa peneira é uma peneira para empacotamento de carvão vegetal. Como vocês podem ver aqui, carvão vegetal. O que esse equipamento vai gerar de beneficiamento? No momento em que se vai empacotar o carvão, é preciso retirar o pó gerado e o quebradiço, a parte menor, é preciso retirar para você ter um carvão empacotado com mais qualidade, com pedaços mais graúdos. Então essa máquina faz uma seleção do carvão, conforme a malha que está sendo utilizada dentro da caixa. Nesse caso, a escolha do cliente foi uma malha com um furo de 25mm. Então o carvão junto com a vibração, isso é uma peneira vibratória. Então essa caixa com inclinação adequada, ela vai gerar uma vibração e esse carvão vai percorrer essa malha até chegar nas bicas de saída. No caso, essa máquina tem duas bicas de saída. Dois operadores podem trabalhar aqui empacotando o carvão. Então esse carvão, ao percorrer essa malha, os quebradiços, o pó, esse material que não é interessante ser empacotado, ele vai passar pela malha e descer numa calha lateral de descarte, aonde se coloca um tambor, aonde se coloca um saco ali para esse material descer. E aqui o material que passa por cima, o material selecionado, vai sair nessas duas bicas maiores e ser empacotado. Esse equipamento aqui, em questão, a sua caixa tem 2m de comprimento por 70cm de largura. Para que vocês tenham uma visão aí um pouco mais ampla da máquina. Então o processo inteiro vai ter os 2m da caixa mais aproximadamente 40cm de calhas de saída. Ok? Essa máquina tem regulagem na sua vibração. Ali onde vocês estão vendo os parafusos, é onde ficam os mancais com o rolamento e o eixo excêntrico está ali atrás. Esse eixo tem regulagem. Esse eixo tem uma regulagem onde você pode aumentar ou diminuir a vibração, tornando a máquina mais rápida ou mais lenta. Isso é alguma coisa que o próprio comprador do equipamento deve fazer, porque existe uma relação entre velocidade e a qualidade da separação. Se você deixar a máquina funcionando muito rápida, não vai dar tempo daquele material menor, o particulado indesejado, descer pela malha e ser descartado. Ele vai também passar por cima e acabar sendo empacotado. Então existe ali uma relação de velocidade que você deve colocar para você ter a qualidade da separação do seu carvão. Esse equipamento é dotado de um pedal de acionamento, para que quando o operador estiver aqui na frente, para empacotar o material, ele tenha o controle de operação da máquina. Então ela tem um motor elétrico ali embaixo e através desse pedal, só que para vocês tenham uma ideia. Então aqui se faz o acionamento do motor. Ou seja, se tiver um operador só trabalhando, ele vai estar com com o saco aqui, para poder fazer o empacotamento e ele tem o controle no pé de funcionamento da máquina. Terminou de empacotar, se ele precisar levantar para poder trocar o saco já completo, soltando o pedal, a máquina para de funcionar e ele pega um novo e coloca novamente. Vocês vão seguir agora, o vídeo vai seguir, com a demonstração do equipamento funcionando, para que vocês tenham ideia como é que é a operação dela. Essa máquina, ela é... ela é disposta em dois tamanhos. Uma, um dos tamanhos é esse daqui, que seria a caixa com dois metros por setenta centímetros. E uma outra, que nós fabricamos um pouco menor, que ela tem uma caixa de um metro e meio por cinquenta centímetros. E aí é opcional ter uma ou duas bicas de saída. Fica a critério da pessoa que comprou o equipamento. Ter só uma calha central de empacotamento ou ter duas bicas de saída. Mas isso não tem uma influência com a velocidade de processamento da máquina. A velocidade de processamento da máquina, ela tem uma certa regulagem, através de regulagem do peso excêntrico. E essa regulagem, a gente manda as informações para o próprio comprador. para que ele entenda como é que se faz essa regulagem e possa fazer quando tiver com o equipamento trabalhando em seu layout. Então agora segue o vídeo com o equipamento em operação, para que vocês vejam como é que ocorre. E aí Vamos lá. Vamos lá.